Tic-tac Bom trabalho Matar, matar, matar Atenção ao tempo Decepcionar O tempo corre Sim, sacrificar os fracos Tic-tac Faça o seu sacrifício Você não vale nada Atenção ao tempo De novo O tempo corre Eliminar os fracos Tic-tac Atenção ao tempo Eliminar os fracos O tempo corre Matar, matar Não é suficiente Selecionar Nada mal Faça o seu sacrifício Treinar Caçar Matar Sacrificar Inaceitável Inaceitável Selecionar Saiba o seu propósito Tic-tac Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Atenção ao tempo Atenção ao tempo Treinar Caçar Matar Sacrificar O tempo corre Faça o seu sacrifício Tic-tac 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 Caçar Batar Excelente Tic-tac Selecionar Bro54 Selecionar Batar 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 Você não vale nada Treinar, caçar, matar, sacrificar Treinar, caçar, matar, sacrificar Bom trabalho Eliminar os fracos Sim, sacrificar os fracos Saiba o seu propósito Tenho darkness and bright Only you Ei, só você poderia chegar tão perto Só você Poderia conquistar sua confiança Sempre foi só você Bom trabalho Conseguiu Passou no seu teste Fez o seu sacrifício Mas agora Está sozinho E fraco E sabemos o que acontece com os fracos Eu o seleciono É o que eu faço Estarei lá fora, à sua espera Eli Não, não Mas que porra você fez? Você matou ele Espera Witty Ele confiou em você Witty Eu confiei em você Não foi ele Foi o Jacob Não Me escuta Foi o Jacob A gente já viu isso antes A gente já viu isso antes Parker Isso é o que ele faz E demos espaço pra ele Ache Aquele filho da puta Ache o Jacob E o Mate Ou quando eu te vir Que Deus te ajude Eu mesma vou te matar Não 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 A pior coisa que você poderia ser até que enfim você apareceu, pensei que teria que ir te pegar, que você estivesse amarecendo comigo, mas você é soldado, não chore pelo Eli, ele era fraco e egoísta. Eu dei pra ele uma chance de se provar, ele só precisava entregar os vaiteios pra mim, teríamos poupado esse trabalho. Desista, se entregue. Você já cumpriu seu propósito. Você é garden? Digamos que você saia dessa e depois vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma grande casa. Os vaiteios não são nada, senhor Eli. Você não é nada, senhor Eli. Os lobos estão ao seu redor. 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 Não chore pelo Eli, ele era fraco e egoísta, eu lhe dei uma chance de se provar, ele só precisava entregar os vaiteios para mim, teríamos poupado esse trabalho. Não resista, se entregue, você já cumpriu o seu propósito. Não chore pelo Eli, ele era fraco. Egoísta, eu dei para ele uma chance de se provar, ele só precisava entregar os vaiteios para mim, teríamos poupado esse trabalho. Não resista, se entregue, você já cumpriu o seu propósito. Digamos que você saia dessa e depois, vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa. Os vaiteios não são nada, senhor Eli. Você não é nada, senhor Eli. Você é carne. Você é mais forte do que pensei, mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Dou minha vida pelo Joseph. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele. Simples assim. Os lobos estão ao seu redor. Eu entendo o meu papel. Eu entendo o meu papel. Eu entendo o meu papelão.. Estou me levando uma mão. Ou raizinho para? Eu entendo! De novo? De novo? Nós sabemos o que acontece com os fracos. Estamos no limite. Não resista, se entregue, você já cumpriu o seu propósito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é mais forte do que pensei. Mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Domingo a vida pelo Joseph. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele, simples assim. Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Se entregue. Se entregue. Se entregue. Se entregue. E se entregue. Os lobos estão ao seu redor. 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 Ele era fraco e iluísta. Eu dei para ele uma chance de se provar. Eles só precisaram entregar os vaiteios para mim. Teríamos poupado esse trabalho. Não resista. Você já cumpriu seu propósito. Você já cumpriu seu redor. Você já cumpriu seu redor. Você já cumpriu seu redor. Se quisesse mesmo ajudar as pessoas, salvar o dia, você se mataria. Seria melhor para todo mundo. Os lobos estão ao seu redor. Você já cumpriu seu redor. Você já cumpriu seu redor. Você já cumpriu seu redor. E você já cumpriu seu redor. Você já cumpriu seus fracos. Gosto desse jogo. Foi você! E você! E você! E você! E você! E você! Estamos no limite. Tudo bem. Você é mais forte do que eu pensei. Mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Tome a vida pelo idiota. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele. Simples assim. Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Não é isso. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Você é carne. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles só precisaram entregar os White Tails pra mim. Teríamos poupado esse trabalho. Nós sabemos o que acontece com os fracos. Digamos que você saia dessa e depois vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa. Os White Tails não são nada, Sr. Eli. Você não é nada, Sr. Eli. Estamos no limite. Não acha irônico que todo mundo que você tenta ajudar acaba pior ainda? O Eli, o Pratt, a tragédia te persegue. Se quisesse mesmo ajudar as pessoas, salvar o dia, você se mataria. Seria melhor para todo mundo. Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Você é carne. ao seu redor. O destino é irreprimível. Nós sabemos o que acontece com os fracos. Você é mais forte do que pensei, mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Do minha vida pelo Joseph. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele. Simples assim. Estamos no limite. Continue caçando. Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu objetivo? Eu sou proposto. Posto desse jogo. Foi você. Você é carne. Você é carne. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Encontro. Eu sou. O que é isso? 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 É impossível deter meus juízes! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, que é isso? O que é isso? Não, não. É impossível até agora! O que é isso? Vai! Eu acabei de ver de novo. Eu acabei de ver de novo.